A Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira, 4 de julho, uma audiência pública para debater fraudes na concessão de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. O proponente da audiência foi o deputado Jerry Consoli, do PSD, que teve requerimento aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. A ideia é discutir ferramentas para inibir e punir a prática desse tipo de crime. Para que nós possamos gerar uma ação efetiva, para que nós possamos proteger o direito do idoso, do aposentado, com relação a esses empréstimos consignados que estão ocorrendo as fraudes em alguns deles. Então o intuito é receber a todos aqui, abrir uma discussão ampla a respeito das situações e do que ocorre e quais são essas fraudes e o que se pode verdadeiramente fazer, cada órgão pode contribuir e fazer e então criarmos um plano de trabalho para resolver isso. Estiveram presentes na audiência representantes da OAB, Defensoria Pública, além do PROCON estadual. O diretor destacou que só no ano passado, a entidade contabilizou mais de 4 mil reclamações desse tipo em Santa Catarina. Em todo o país, esse número é ainda maior. Foram 57 mil reclamações de golpes em processos de empréstimos consignados nos PROCONs do Brasil. A causa do consignado, ela extrapola inclusive, entendemos, a defesa do consumidor. Há também questões que beira a crime, extorsões, você pressionar as famílias, as pessoas a fazer o crédito, toda hora massivamente receber torpedos, ligações disponibilizando esses recursos. É muito sério o que está acontecendo. Nós temos, por exemplo, aqui em Santa Catarina, se nós pegarmos os dados do Serasa, nós temos 2 milhões, praticamente 2 milhões e meio de pessoas que estão negativadas. Grande parte, com certeza, por conta dos consignados. Faça o boletim de ocorrência. Pode ser feito um boletim de ocorrência eletrônico. Vá a uma delegacia mais próxima. Procure também o PROCON, porque a agência bancária é responsável, ela é independentemente dos anúncios que diz que não é responsável. O Caixa falando que não é responsável, é sim responsável, é uma objetividade nessa responsabilidade. Isso é caso de polícia. A agência bancária é responsável e motherence, sim. A agência bancária é responsável, é uma banned até pelo menos para fazer através